Bom dia, meus amores! Já temos uma bebê acordada aqui, preparada para poder fazer higiene do nariz e para poder mamar. Essa primeira parte do vídeo eu vou narrar para vocês, porque estava bem cedo, a Licinha acordou bem cedo, e nessa hora eu só troquei a fraldinha dela e ela voltou a dormir mesmo. Resumidamente, hoje vocês vão acompanhar a nossa rotina com uma bebê recém-nascida em casa, e eu sendo mãe de três agora, nessa nova fase da minha vida. Eu aguardei uns dias para poder começar a gravar vídeos com a bebê de rotina, porque ela teve um pouquinho de icterícia neonatal. E os detalhes de tudo vocês vão acompanhar no decorrer desse vídeo, então não deixe de assistir o vídeo inteiro, deixe aí um joinha para ajudar a gente na divulgação do canal, se inscreve se você não for inscrito, e é um imenso prazer ter cada um de vocês aqui. A bebê já está alimentada, então eu coloquei ela de volta no catinho dela, para que ela possa pegar no sono sozinha. E o meu esposo está preparando meu café esses dias, e também um dos meninos. Aí, ó, eu já recebi meu cafezinho na cama, eu também vou comer, e depois eu vou me levantar. Bom dia, boneca! As crianças estão brigando, seus irmãos estão brigando lá embaixo. Bom dia! Bom dia! Falar o quê, Miguel? Para de brigar vocês dois e seu irmão, tem que ser unido. Gatinha! Ela é gatinha, filho? Essa é a realidade! Você está solucionando, meu amor! Eu sou muito boazinha, mas agora eu quero mamar um bebê da mamãe. Eu quero! Na época de frio, os meninos brincam mais aqui no quarto, eles passam mais tempo aqui, aí eles estão brincando, agora eles vão pintar. Ali, ó. Vai pintar os dois. Eles fizeram bagunça aqui, ó, depois eu vou dar uma ajeitadinha. Eles me ajudam, eles mesmos organizam o que eles tiraram do lugar, aí ali eles tiraram os brinquedos da prateleira. Aí depois o Miguel pega e me ajuda a colocar, porque eu não estou podendo subir por enquanto. Olha a situação da cama do Arthur, os livros. Aí eles são bem de boa. Tchau, tchau! Para dar banho na bebê, a banheira dela está ficando aqui no meu quarto, mas por enquanto eu não estou usando essa banheira para poder dar banho, porque eu não estou podendo carregar peso. Então eu uso só o trocador, mas agora está com a bolsa dela aqui, porque a gente foi na pediatra e eu usei. E aqui tem umas roupinhas que tira aí do varal e eu preciso passar. Essa banheira tem uma bandejinha aqui embaixo, eu estou usando para colocar algumas coisas. Aqui tem um pacotinho de fralda que eu ainda estou usando e eu abri esse aqui, só que esse aqui está ainda grande nela, porque ela nasceu com menos de 3kg. Eu deixo aqui também os absorventes para seio, o sabonete que eu estou usando nela atualmente, aqueles dois ali. Aí algumas coisinhas aqui também. Na casa eu estou usando esse algodão nela, para poder fazer as trocas de fralda. A fraldinha que eu mostrei para vocês, ela ainda está bem grandinha nela, mas eu tenho bastante ainda, então dá tempo de usar até a P ficar melhorzinha. Quando eu acho necessidade, eu estou passando um pouquinho de pomada, mas é bem pouco. O mareses eu mostrei de manhã no vídeo para vocês. A pediatra indicou para lavar o narizinho antes das mamadas. O álcool 70, que eu ainda estou utilizando com cotonete, o coto dela caiu essa semana, mas eu ainda faço a higiene. A vitamina, ela teve icterícia neonatal, então a médica já passou essa vitamina A e D aqui, está vendo? A de tio, para ela poder melhorar. E banho de sol, mas está frio, então eu não estou fazendo banho de sol. Mas ela já está bem melhor, ela estava bem amarelinha, então eu nem gravei nesses dias com ela, eu achei melhor não ficar expondo, porque nem todo mundo sabe o que é, mas é uma coisa bem comum que dá em recém-nascido. Essa bonetinha, agora eu vou separar a roupinha dela e aí eu vou pegar outra banheira para poder preparar o banho. Por enquanto, eu optei por não ficar passando nada de cheirinho nela, porque eu tenho muito medo de dar alguma alergia. Eu vou usar essas coisinhas aqui, é bem o básico. Ela é muito pequenininha, então eu tenho medo de dar alguma reação. Usando para fazer a higiene da banheirinha, esse álcool aqui. eu forro uma toalha de banho, aqui minha mesmo, na cama, está vendo, limpinha, e eu coloco a banheira em cima e dou o banho nela. Olha o tamanho desse pé, gente. Tá crescendo, né, gente? Eu tô do pitico, mamãe. Ó, a fraldinha fica enorme nela. Fica enorme, minha já fraldinha. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu coloquei uma faixinha. A roupinha dela é RN, tá, meus amores? Mas ela é bem pitica, então fica afogada, né, meu amor? Ih, tem outra coisa. O cabelinho dela parece ser bem pretinho nas fotos, mas agora ele tá molhado, mas ele é clarinho. Não dá para ver direito. Só pessoalmente que mostra, né, minha pitica? Ah, eu vou limpar também a linguinha dela já. Eu uso o gás e tal para poder limpar. Toda vez que ela toma banho, ela fica com essas manchinhas assim, ó, em volta, mas já vai passar. E agora eu vou colocar ela no saquinho. Nesse saquinho aqui, ó, eu vou abrir e vou colocar ela aqui dentro. Eu coloquei o saquinho rolando ela aqui com o cobertor para ficar bem quentinha a mamãe e dormi gostosinho. Eu já dei a vitamina dela. Ela é muito calminha, amores. Ela também dorme bastante, mas eu durmo muito mal. Teve uma noite que ela se engasgou. Depois disso eu fico com medo de deixar ela dormindo sozinha. E acaba que eu não durmo quase nada a noite, porque eu fico com medo de dormir e acontecer alguma coisa. Eu já dei mamãe de dar banhozinho nela, então ela não está com fome, aí ela vai dormir. Aí a mamãe fica assim toda besta de dias, só me observando. Quando eu desço para fazer as coisas aqui embaixo, eu coloco ela deitada aqui no Moisés do carrinho, ó, e vou levando comigo conforme eu vou fazendo as coisas. Eu estou preparando ali o almoço. Os meninos pediram para comer um pedaço de bolo. Eu fiz esse bolo ontem, aí eu servi um suco e dei um pedacinho de bolo para eles e eles estão aqui assistindo TV e a sala. Essa é a situação, eles jogaram todas as almofadas no chão. É o meu bem que está cozinhando, mas não deu tempo ele fazer hoje porque ele foi no mercado e acabou não dando tempo, enfim. Eu ia fazer bife para o almoço, mas não descongelou. De abóbora, arroz integral. Esse aqui é o prato do Arthur. Esse aqui é o meu prato. Eu cozinhei dois ovos para mim. E esse aqui é o prato do Miguel. O Miguel vai fazer a oração. Cruzo os meus braços com devoção. Fecho os meus olhos na oração. O cristão, a graça do alimento, faz pra todo mundo, faz pra imparência e pela minha família. Em tudo, em Jesus Cristo, amém. Amém. Depois daquela hora do almoço, meus amores, eu acabei não gravando mais nada. Eu acabei de acordar a bebê para poder trocar a fraldinha dela. Eu coloquei ela para mamar. O que aconteceu? Eu fui limpar a cozinha, organizar as coisas lá e os meus caras tinham TV na sala. Então eles acabaram dormindo. Daí eu adiantei a roupa que eu tinha na máquina, eu estendi no varal. E depois disso eu vim passar as roupas, que eu falei pra vocês que eu tinha que passar aqui. E eu já guardei, eu organizei tudo. E aí eu subi a bebê e eu aproveitei também esse tempo. Eu dei uma descansada. Eu usei o meu extrator para poder extrair leite da mama. Porque eu tive mastite no pós-parto do Arthur. Então eu tenho muito medo de ter mastite dessa vez. Aí eu acabo aliviando um pouco do excesso, porque senão eu não aguento por quem pedo. Enfim, agora os meninos estão lá no quarto. Eu pedi para eles arrumarem os brinquedos deles. E eles estão arrumando para eu poder dar um banhozinho neles. Então eu estou aqui aproveitando que a bebê está mamando. Como ela não acorda, aí eu vou colocá-la ali no bercinho dela de novo. E aí eu vou dar banho neles. Depois eu vou descer e vou organizar alguma coisa para eles comerem. E é isso, meus amores. Eu não vou gravar mais nada hoje, porque eu não sei o tamanho que está esse vlog, tá? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado de passar um tempinho com a gente. Hoje o Miguel estava em casa. Eu sempre tenho que ficar explicando que ele estuda. Não tem como ele aparecer em todos os vlogs. Ele já está numa idade, há dois anos inclusive, que já demanda algumas coisas na vida dele. Que não tem como eu impedir que ele faça. Como, por exemplo, estudar. Ele precisa ir para a escola e eu não posso deixar ele faltar na escola. Só para ele aparecer aqui nos vídeos. Então a gente tem que aproveitar quando ele está em casa, disponível. Em relação ao bebê, ela está na segunda semana de vida dela. E como eu falei para vocês, com a icterícia eu decidi não expor tanto. Porque ela estava bem amarelinha, estava com a bola do olho bem amarelinha. A gente estava fazendo acompanhamento com a pediatra. E agora ela só tem consulta por mês, porque ela está bem boazinha. E ela saiu do hospital, a médica deu as orientações e eu estou seguindo em casa. Aí eu passei com a pediatra, ela deu as mesmas orientações. E a gente está fazendo tudo direitinho para ela melhorar o mais rápido possível. Apesar dela já ter apresentado uma boa melhora. De só mais uns banhos de sol e o tempo não está colaborando. Mas eu já estou bastante feliz em trazer ela aqui para os vídeos para vocês verem. Hoje é isso. Eu aguardo vocês no próximo vídeo com a gente. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.